Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal revelou que o número de mortes de motociclistas nas rodovias federais aumentou no primeiro semestre deste ano em comparação com o ano passado. O número de acidentes diminuiu, mas as mortes aumentaram. No primeiro semestre de 2015, foram 1.606 acidentes e neste ano foram 1.532. Já o número de mortes no primeiro semestre de 2015 foi de 46. Em 2016, foram registradas 50 mortes.